É isso, estamos aqui direto da FEPRO com mais um Papo de Negócios. Dessa vez ao meu lado, Renan Alves, Secretário de Turismo e Marketing de Nova Friburgo. Renan, falei com o prefeito sobre a questão de retomada. E com você eu acho que eu falo até dessa questão de união. Porque o turismo, muitas vezes a gente pensa que é só passeio, mas não. Está muito envolvido, principalmente em uma feira dessa de promoções dentro de um marco da cidade que é o Country Club. Isso aí, na verdade a gente fala de turismo, a gente fala da pluralidade que o turismo tem. O conhecimento geral é que realmente seja visitação de pontos turísticos, passeios. Mas uma feira como essa que está acontecendo também é turismo. E é uma feira que está bombando nesse primeiro dia. Hoje é quarta-feira, dia 7 de setembro, ela segue até domingo. E eu acho que muita gente aproveita para conhecer, ver promoção, fazer compra. Mas também tem espaço para conhecer a cidade, conhecer a história. Isso é muito importante. Porque a gente fala na Secretaria de Turismo que a gente precisa fazer uma campanha. Friburgo para o Friburguense. Porque alguns não conhecem tudo que Friburgo tem. Então quando vem numa feira dessa, onde a gente também tem um stand de turismo falando sobre os pontos turísticos que a cidade tem. É muito importante para a gente e para o girar de toda a economia. É isso, eu ia falar exatamente. A gente está aqui desde a FEVEST, mas a prefeitura também está desde a FEVEST aqui, marcando presença. E a gente vem em duas feiras super importantes para a cidade. Que tem um conhecimento no estado, a FEVEST é até a maior da América Latina. Mas ainda continuam duas seguidas. E a gente está vendo que gastou dinheiro na semana passada, não vai gastar nessa. Isso não está acontecendo. Eu acho que a prova disso é o que a gente está vivendo hoje no primeiro dia. Vale a pena ressaltar que a gente está na segunda edição de 2022 da FEVPRO. E para você que está aí nos assistindo, a casa está cheia. Muita gente vem vindo à feira, visitando, comprando. Então a gente sabe que realmente é importante eventos como esse para tudo que está acontecendo. Para a cadeia do empresariado, para o girar da economia no nosso município. Muito importante. É isso que eu ia falar. Se a gente tem um empresariado na cidade, a gente também tem uma geração de economia maior. E com essa geração de economia, a gente espera realmente turistas. E até faz com que a gente se apaixone mais pela nossa cidade. E a gente mesmo, às vezes, vira turista dentro da nossa cidade. Eu mesmo falo. Eu adoro o Country Club. Esses dias que a gente está aqui, a gente sempre aproveita. Às vezes, na hora do almoço, dá uma passeadinha. Porque é importante a gente também ter essa compaixão. Compaixão e saber que é uma cadeia. E que está sempre tudo unido. Exatamente. É uma corrente, um depende do outro. Foram dois anos que a gente passou de pandemia. E esse pós-pandemia, na retomada dos eventos que têm acontecido na cidade. Das feiras, dos congressos, dos seminários. Tem sido muito importante para trazer essa consciência. E uma coisa muito legal que eu tenho visto e vivido na experiência aqui da FEPRO. É que as pessoas falaram que pós-pandemia, o setor de compra presencial diminuiria um pouco. Porque o pessoal aprendeu a comprar online. Quem não sabia, acostumou. Mas a gente vê que as pessoas ainda têm essa necessidade de vir, olhar por a mão. Ter a experiência do relacionamento. E a gente tem visto isso aqui. É isso. Isso é muito bom. É uma cultura realmente muito importante. Essa da gente poder tocar. E aqui na FEPRO, com certeza, é o que mais tem. É uma experiência para todos. A gente já está falando disso. Você vive momentos aqui dentro. Então, eu acho que é uma extrema importância a gente ter eventos dessa magnitude na cidade. Voltando, 2022, realmente a cidade está bombando de evento. É. O friburguense gosta de festa. Gosta de evento. A gente fala que a gente tem trazido um pouco dessa cultura de volta. Porque o Friburgo sempre foi muito conhecido por ser uma cidade festeira. A gente está resgatando agora. E eu acho que vale a pena a oportunidade dessa entrevista. A festa da cerveja. A tradicional festa da cerveja, né? O friburguense é muito saudosista com essa festa. Exato. Que era muito grande. Acontecia. Aconteceu em algumas edições na Alberto Brown. Sim. E depois lá na Via Expressa. Mas a gente está voltando com a tradicional festa. Hoje com uma roupagem nova, né? Porque muita coisa mudou. Antigamente era uma cervejaria patrocinando. Hoje a gente tem várias cervejas artesanais. Que é um sucesso. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Exato. E a gente está voltando a cair com essas atividades. E eu acho que é isso, né? Voltar com essas atividades econômicas. E dar espaço para o friburguense. Dar espaço para a nossa economia. Mostrar que a gente tem esse potencial, né? De realizar um evento. De receber turista. De ter aí o nosso frio também como uma cadeia turística. Protagonista, né? Exato. Nosso frio é protagonista. Então eu acho que é muito legal. Semana passada foi anunciada a festa da cerveja, né? Pela prefeitura. E a gente, com certeza, desde semana passada, tem ouvido muito sobre isso. Falei até com o prefeito. É setembro. A gente já viveu muita coisa aqui já nesse ano de 2022. E é muito bom a gente poder ter esse sentimento de renascimento, de retomada, de economia. De ter encontros, né? Com as pessoas. Porque isso também proporciona muito encontro. Mas ainda tem muito a acontecer, né? Na cidade. Tem. Tem muita coisa. A gente realmente ama o que a gente faz. A gente entendeu nossa missão quanto gestor público, né? Poder servir a cidade é uma honra. É um prazer muito grande. Então a gente realmente tem desenvolvido atividades onde gera conforto, onde gera otimismo, onde as pessoas conseguem, depois de uma semana de trabalho, curtir um final de semana, tomar sua cerveja, conversar, socializar depois da pandemia. Então a gente tem visto que a população tem correspondido muito bem aos eventos, tem gostado. E a gente tem muitos desafios na Secretaria de Turismo. Não só eventos, mas tantas outras coisas pontuais que muitas vezes nem aparecem na mídia. São coisas de bastidores que estão sendo construídos, o trabalho tem sido grande, mas prazeroso. É, eu acho que é isso que é legal, né? A gente está aqui na FEPRO, maior feira de promoções aí do Estado, região, tem sempre seu destaque. Mas a gente também tem espaço para falar sobre essas coisas, para ver outras situações, para conhecer um pouco da cultura local, artesanato local tem muita coisa. comércio, conversar sobre turismo. Então a gente também está aqui com esse papo de negócio para isso, para receber e para o pessoal de casa ter esse conhecimento. E isso, interagir um pouco mais. E aí eu quero aproveitar também para deixar as nossas redes sociais da Prefeitura, as redes oficiais, acompanhar o que a gente tem feito, ver as programações que a gente tem desenvolvido, que é muito importante essa parceria da sociedade, né? Entendendo o que a gente tem feito como gestão pública para o município. É importante. É, muito importante mesmo. Obrigada, Renan, desde já agradeço a sua disponibilidade aqui. Você aí de casa, então, que tenha mais algum interesse, pode ficar também de olho no site da TV Zoom, rede social da TV Zoom e também nas da Prefeitura. E é isso, a FEPRO está bombando, vai até domingo. Então não perca tempo, vem aqui, aproveita o cenário lindo que é o Country Club. Também contemple aí nossos empresários locais e tudo mais que a gente tem aqui na FEPRO para apresentar e aproveitar muito, Renan. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e é isso aí. Venha conhecer um pouco mais, desfrutar, comprar e fazer a economia girar. Isso é importante. Muito importante. Então é isso. De quarta a domingo tem FEPRO aqui em Nova Friburgo. Então também não deixe de nos acompanhar, que já já tem mais aí Papo de Negócios. Tchau. Tchau.